Gente do C.L. Isso, rapaz de bobiça! É eu mesmo, vem em mim, caboclo! Tchauzinho, rocatoco! Gente, tô de volta! Tô de volta! Voltei, meu povo! Cadê eu? Cadê eu? Uhul! É eu mesmo! Isso, rapaz de bobiça! Isso! Falar pra vocês aqui! Gostei com tudo! Cheio das prosas, cheio das conversas, e hoje eu quero mostrar pra vocês, vocês me dá licença, eu quero mostrar pra vocês como é que é essa night goiana, como é que é essa noite goiana, gente. Como é que é os passeios, os casais, o que que o povo gosta de fazer, aonde que eles vai. Ó, espia só pra vocês verem, gente! Tô chegando! E é mesmo, e eu mesmo! Tchauzinho, gente! No leito! Vamos embora deitar o cabelo, vamos embora mostrar pra vocês. Tamo chegando, aprumado, aqui, nesse local em Goiânia, onde tá rolando essa musicão aqui, pra vocês verem. pra vocês verem. Música de Goiânia, assim, pra passear the night. O que que vocês gostam de fazer? Conta pra eu! O que a gente gosta de fazer aqui em Goiânia? Nós sai, nós bebe uns, duas, estuda também, tá? Irru! 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 Que que o senhor tá achando da noite Goiânia? Rapaz, trem aqui é bom demais, é! É diferenciado, é muito! Rapaz, a noite aqui parece dia, é povo que não dorme, trem bom demais, só! E a manhã é azar, é bonito ou não é? Rapaz, só tem trem bom aqui, meu Deus do céu! E o estilo musical que você gosta? Muito bom! Sertanejo é tudo, gente! Hoje o sertanejo move o país! Adoro! Tá aprovada a noite Goiânia! Aprovadíssimo! Escuta só pra vocês verem! Compadre Oluá, Dona Diamante! Quer dizer que na noite Goiânia, as mulheres estão mais na casa que os homens? Mais na casa que os homens, as mulheres! Então as mulheres estão na procura, essa tudo tá na necessidade mesmo, hein? Com certeza! Irru! Então falou, tá falando, é nóis! Irru! 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 Opa! Irru! É lindo, senhor, nem é de ver que eu... que eu dei uma cochiladinha! Ô, isso! Rapaz, bobeça! Bora trabalhar! Aqui a pouquinho, aqui a pouquinho! Fala, tchauzinho! Que aí? Bom ou não? Minha que tá, cumpadi! Firme com a luz de sabão na tábua Gente, é igual prego na areia O treco é bom e enrojado Aqui é pipocada diferenciada, né? Com certeza E compadre, me diz uma coisa Como é que a noite goiana, assim, na sua visão, concepção Quem é que tá mais a caça? A mulherzada ou os homens? Rapaz, o negócio tá meio bagunçado Mas as mulheres tão maiores que nós Gente, aí é a primeira que fala isso não E as bichas tão bravas A mulherzada está certinha mesmo Porque nós não estamos muito mais bons, mãe, não Nós estamos medindo para as quatro Porque é o seguinte, sabe por quê? Porque as mulheres hoje Mandam no mercado As mulheres mandam no mercado Dona diamante, escuta só É sério, gente, não adianta Quem manda em Goiânia hoje na noite É as mulheres de Goiânia Pronto E as mulheres top de linha As mulheres azadas por isso Top, top de linha E a Goiânia é bonita Melhor do mercado Melhor do Brasil É a Goiânia A Goiâniense Pronto Sabe por quê? É a Goiâniense Então pronto É a Goiânia É nóis Falar para a senhora Quem é que está mais na caça Na noite aí, ó É as mulheres ou é os homens? Ai, está tudo empatado Todo mundo solteiro Todo mundo está na procura Na captura Isso E a senhora, comadre? Como é que está aí? É... Estou enrolada Está igual o tico-tico no fubá, então Tico-tico no fubá Falar para vocês aqui Vocês duas estão solteiras Tico-tico no fubá Como é que está aqui? Eu sou casada E a senhora? Solteira E me explica uma coisa Cadê o maridão? O maridão está em casa Dormindo E era aí E era aí Troca Troca os copos Gente, vocês que bebem E eu que fico ruim? Não Como é que é isso? Explica isso aí Meu esposo veio aqui Me deixou Deixou a gente E foi para casa dormir Cara Então é esse tal De casamento moderno? Isso Casamento moderno É um tal de Como é que é? De vale-noite? Isso Mais ou menos isso E tem o dia de sair também assim? Lógico Tem o dia de sair para jogar Com os amigos, né? Como eu não gosto de jogar Eu gosto de beber Vem para o bar beber Então é o seguinte A dona Diamante Ia casar com o seu Rafael E eu fiquei sabendo Que ela não deixa E ele sair sem ela Então conselho para a dona Diamante Assim que a noite goiana Permite isso Fala para ela Dona Diamante Para com isso E venha para o bar beber Eu não tenho Ela tem que deixar o marido dela Deixa ela ver Não quiser vir Fica Pronto Muito simples, né? Quem quer a música raiz aí Dá um grito Oferecer para os aniversariantes Esse vozeirão do seu irmão Que eu sei que é bom E o seu aí Para poder acabar de aprumar o resto aí Você sabe, mulher Você sabe Porque às vezes Canto chorando É que mais um aqui Eu não estou com a falar esse nome não Questão da noite goiana Não adianta não Tem que ter o sertanejo Goiano gosta, né? Rapaz, sertanejo Está no Brasil inteiro agora Dominou, né? Você está lá de Sergipe Sergipe? Lá de Sergipe É longe É depois de Grichaz Assim, o aí Depois da Bahia Entre Bahia e Alagoas O que ele vai fazer para esse lado de cá? Rapaz, representar a minha terra Sergipe mesmo E lá Lá o sertanejo pegou também Como os outros estados do Brasil inteiro E fala a verdade para eu Mulher azarda bonita Igual no Goiás tem? Mulher bonita aqui É azarda? É para nós casar O homem vem catar a mulher para casar aqui Mó de que? Uma moça tão bonita e prendada nessa sorteira Por quê? Mó de que? Não sei no motivo Acho que é porque eu não quis mesmo namorar até hoje E você está na procura, a caça Como é que está aí? Ah, eu acho que eu vou esperar acontecer, né? Não dá a caça, não? Não estou a caça, não Sozinho, sozinho Ih, é nóis É o seguinte Quem está feliz aí, dá um grito Sozinho da Record Gente do Celi Deixa eu fazer outra pergunta para vocês aqui Quem acerte a Rede Record Balan Geral, dá um grito Obrigado a vocês aqui Nosso compadre Max e Luan Ontem, hoje e amanhã Bora comer melancia e também maçã Max e Luan Ih, uh Gente do Celi Eu estou aqui também hoje Gente, nessa noite uma dupla Não é de dois, é de duas Gente, canta demais da conta Eu estou aqui com o Comadre Larice E com Mais arma, gente Gente, as duas cantam demais da conta E representam a mulherzada na Nath Goiana Eu fiquei sabendo que as mulheres estão mais à caça que os homens, é verdade? O negócio está complicado, na verdade, né? Os homens deixaram chegar a esse ponto, viu meu povo? E a mulherada não está perdendo tempo, é mulher de atitude, é mulher porreta Então, meu filho, se bobear, a gente vai lá e gréu, entendeu? Que titanzele Resumindo Não está caça não, está namorando, não está caça Estou namorando agora, viu? Respeito o gosto Sem caça, sem caça para ela Sem caça E a senhoria? Sem caça, papai Mas, ó É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você está namorando e está chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar Uhul! É hora de dar tchau